E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, mais uma peça Bandai SH Figuarts. Hoje eu vou falar desse Capitão América aqui, dos Vingadores Ultimato com o uniforme clássico do primeiro filme dos Vingadores, né? Quando eles voltam no templo lá no Ultimato, eles se encontram com ele mesmo, lutam, enfim. Enfim, é esse aí que é o Capitão, tanto é que tá escrito aqui, Cap vs Cap Edition, tá? Aí a gente pensa assim, o legal seria ter dois dele pra deixar um lutando contra o outro, né? Igual no filme, mas é complicado você comprar dois mesmo bonecos só pra isso, né? Então fica só um mesmo aqui pra curiosidade. Ó, as poses possíveis com ele aqui. Cara, eu gostei dessa caixa, essa arte do Capitão tá muito bonita, eu gosto das cores, gosto desse uniforme. Então por isso que eu quis esse Capitão aqui pra coleção, tá? Bora abrir, vamos ver como é que ficou? Vou deixar a caixinha lá. Ó, já tem peça solta aqui, cara. Ô meu Deus, porra. Sem cheirinho? Ah, que feio. Não tem cheirinho, mano. Eu fiquei triste. Tá bom. Tá faltando uma mãozinha aqui não, só voou. Cara, esse Capitão tem muita peça, muito acessório. Não tem como reclamar de falta de acessório. Ai meu Deus, por que a banana colocou acessório? É até curioso que as peças da Marvel sempre vêm recheadas de acessórios, né? A effect, um monte de cabeça. Enfim, bora ver essas pecinhas bem de perto. Olha isso aqui, minha gente. São 12 mãos extras, mais duas nele ali, totalizando então 14 mãos pra esse Capitão SHF Guards, cara. A gente tem mãozinha de apoio no chão, mãozinha de ordem, né? Tipo, Hulk, esmaga. Vai lá, cara. Bata nos homens lá que eu tô mandando. Ó, mãozinha segurando o escudo, né? Segurando a alça do escudo. Segurando a... Era pra ter a fotinha da PEG aqui, mas enfim, né? É só o reloginho preto mesmo. Mas tem muita opção aqui de mão, tá? Eu gostei pra caramba. Ó, essas peças aqui são pro escudo, tá? Aqui são alças. Eu preciso entender qual que é a diferença dessas duas. Talvez seja uma peça reserva da outra, né? Mas uma a gente passa o braço. Aí essa daqui é pra deixar nas costas, né? Deixar o escudo nas costas e encaixar ele no plástico. Então tem algumas opções aqui. Ó, essa pecinha de plástico aqui a gente usa no caso de você quiser tirar a máscara do Capitão, usar ele sem a máscara e aparecer no rosto do Steve. Tá? Daí você usa essa pecinha aqui. Você tira... Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Mas legal que veio. Olha só, esse effect vem com o nosso Capitão América. Representa aí o momento que o Steve joga o escudo no chão pra rebater e subir de volta. Eu achei bem legal, cara. A criatividade da Bandai aqui. A gente encaixa a base dessa forma pra ele apoiar no chão. E aqui tem dois pinos pra gente encaixar o escudo do Capitão. Então olha só. Você vem aqui, acha o ponto certo, né? A pinagem certa aqui. Acho que é esse lado aqui mesmo. Aí você trava o escudo aqui, ó. E aí ele fica fixo. Aí você, obviamente, faz a pose dele arremessando o escudo pra baixo pra poder voltar pra cima. Eu gostei muito. Achei bem criativo isso aqui. E aí... Bora dar uma olhadinha no escudo agora, né? A gente já olhou o effect. Ó, o escudo é de plástico. Mas é excelente. Ele tem toda uma texturinha aqui, tá? Ele é todo em baixo relevo, na verdade, né? Esses círculos aqui a gente sente na unha, ó. Então ele não é só uma pintura chapada, mas tem um escudinho todo bonitinho aqui, cara. Achei bem bonito mesmo a pintura desse escudo aqui. E aqui é onde a gente encaixa as civelinhas, tá? Nesses pinos aqui, ó. Beleza? Cara, gostei. Bom, aqui a gente tem as head sculpts que acompanham o Capitão América. Então a gente tem duas com o Steve Rogers, sem a máscara, e uma com a máscara. E dois pescoços, tá? Um pescoço azul aqui pra usar de máscara. E o outro pescoço sem a uniforme pra usar com as duas heads aqui do Steve. Mano, essa dele com dente de raiva aqui, tá horrível, cara. Tá muito ruim isso daqui. Uma das mais feias que eu já vi na minha vida. Jamais eu vou usar isso aqui no meu boneco. Isso aqui vai ficar na caixa pra sempre, inclusive, adeus. Agora, essas duas eu já gostei. A dele como o Steve tá muito boa. E a dele como o Capitão aqui de máscara também ficou excelente. Essa sim, eu gostei pra caramba. Tá aqui o Capitão, tirei os plásticos do abdômen dele, tirei ele do blister. Tá bonitinho agora aqui pra gente dar uma olhada no uniforme, nos encaixes. O cinto dele fica subindo, eu achei que fosse preso. Tem que encaixar direitinho aqui. Falar em caixa, vamos ver como é que é a troca de cabeça, pra ver se é legal, se é difícil. Ó, a cabeça sai primeiro, aí depois o pescoço. E aí a gente pega a outra e... Pera aí, deixa eu forçar aqui. Aí. Ah, cara, tranquilo trocar aqui a head sculpt, hein. Vamos deixar de lado ali. E ó, tô gostando do que eu tô vendo, hein. Eu achei que eu não fosse gostar tanto dele em mãos, cara. Mas eu gostei da cor, gostei do tom que eles usaram aqui, não tá muito clarinho. E ele tem cheio de texturinha nesse uniforme dele aqui. Você sente todas essas dobrinhas aqui, cara. Eu achei que era chapadão. Na imagem, pelo menos na caixa ali, dá a impressão que ele é tudo chapado. Mas não é não, cara. Você sente todinha essas costuras aqui. Ó, bonito, hein. Cara, gostei. Tá bem mais bonito que aquela versão Avengers, a primeira que saiu com esse uniforme, hein. Ó, articulação dupla no pescoço, tá. São dois pontos aqui debaixo do pescoço aqui e na base do pescoço. Então você vira bastante. O braço fica na horizontal sem problema nenhum. Tá. Ele tem articulação barboleta aqui. Você joga um pouquinho pra frente e pra trás. Você joga, gira o braço 360 sem nenhum problema. Ele não tem articulação no bíceps. Mas ele tem essa articulação aqui interna que gira como se fosse a do bíceps, tá. Ó, articulação dupla no cotovelo. Nossa, é muito. Vai muito, ó. Ball joint na mãozinha. Até agora tá excelente, cara. Vamos ver aqui, tórax. Ó, tórax mexe também. Por baixo dessa parte, dessa malha vermelha e branca. Ele também tem articulação na cintura. Ó. Coxas. Vamos lá. Pernas. Ela desce. Eu gosto quando tem essa articulação que desce, porque você consegue jogar a perna lá pra cima, mano. Vira bem. A articulação interna ali da coxa também. Ela gira bem firme essa articulação aqui. Cara, o joelho tá muito bem feito. Olha isso, velho. Tá muito escondidinho isso daqui. E é dupla a articulação, ó. Ficou ótima, cara. Eu gostei da pintura da bota. Ficou muito boa. Nossa, bem melhor que a outra. Articulação aqui, ó. Ball joint no tornozelo. Pontinha do pé que mexe. E é isso. Vamos só ver a troca de novo da head sculpt do pescoço aqui. Que eu prometi... Ah, sai junto com o pescoço, ó. Inclusive, essa pecinha que saiu aqui tinha que sair mesmo, porque eu vou colocar a outra agora. Que eu prometi pra vocês. Essa daqui, ó. Com o capuz, né. Então você tem que tirar essa pecinha aqui. Coloca a do capuz de volta. E aí você volta o pescocinho aqui do Steve. Assim. E assim. Ah, bem melhor de capuz, hein. Ó. Como se ele tivesse jogado a máscara pra trás. Ficou bem melhor assim. Cara, gostei. Não sei como é que eu vou deixar ele. Se eu vou deixar ele de máscara ou sim. Vamos ver. Deixa eu corrigir uma parada que eu disse ali atrás. Que é o seguinte. Essa peça não é pra colocar o escudo nas costas. É pra simular o arremesso do escudo pra frente. Então aqui, ó. Você vai colocar a mãozinha. Deixa eu voltar aqui, ó. Você vai colocar a mão. Essa mão. Que ela tem um pluguezinho aqui, ó. Você vai encaixar nessa paradinha. E aí você encaixa o escudo aqui, ó. Por baixo da mão. E no furinho aqui que ele indica. Tá vendo? Aí você simula que ele tá segurando o escudo ou arremessando pra frente. Aí vai dar criatividade de cada um, tá? Mas, ó. É pra fazer isso aqui essa peça. Bom, visto tudo isso, eu vou pausar. Vou posicionar o Steve. Vou colocar outro Capitão junto aqui. E a gente vai pro veredito. Segura aí. Voltando aqui pra parte final do review do Capitão América. Edição Vingadores Ultimato. Cap vs Cap, né? Pra gente simular a luta do Capitão do futuro com o Capitão do passado usando o mesmo uniforme. E eu tô bem contente com o que eu vi. Com o trabalho que a Bandai fez em cima desse Capitão. Vocês tão vendo aqui na imagem o Capitão que a gente fez o review agora. E o Capitão é a versão Final Battle que é a versão endgame também, né? A versão que representa o fim do Capitão e a versão que representa o início do Capitão no MCU. Eu acho muito interessante deixar exposto assim. Deixar os dois na coleção, né? Porque, pelo menos pra mim, ficou interessante dessa forma. Mesmo isso aqui sendo endgame, mas representa o início. Primeiro Vingadores e o último Vingadores. Eu acho que ficou bem legal a passagem de tempo aqui. Todos os acessórios expostos, né? Que vem com esse Capitão. As mãozinhas de um lado, as cabeças, o pescoço, o effect, enfim. A caixinha ali e a escadinha de sempre. Ó, aproximando um pouquinho mais aqui do Capitão. Cara, eu acho que a Bandai, como eu disse, fez um trabalho muito bom. Eu não posso reclamar. Eu ia reclamar por conta dessa Red Sculpt horrorosa do Steve com o dente cerrado ali. Parece uma bruxa do Resident Evil 7, mano. Horrível. Então, assim, eu não ia dar 10 pra ele por conta dessa Red Sculpt. Se viesse só ela. Como o Steve, né? Sem a máscara. Mas como tem a regular, ele normal, e tá muito boa. Então, eu ignoro a existência dessa outra aqui e nem vou usar. Então, tem a opção de usar sem a máscara de forma decente. E com a máscara também de forma decente. E ficou até muito boa. Então, a Bandai fez um trabalho muito bom nesse Capitão. Pra quem curte esse visual clássico, ou quer fazer como eu, né? Tipo uma linha do tempo. O primeiro pro último. Eu acho que vale muito a pena esse Capitão. Tá? Então, pra mim é nota 10. Recomendo muito pra vocês que curtem o Capitão. Curtem Marvel. Curtem a Bandai. A S. H. Figuarts. Enfim. É uma peça que saiu agora. É recente. Então, você encontra aí na BBTS. Encontra o Ebay. Encontra... Até no AliExpress eu vi a venda. Essa versão aqui é original, tá? Também tem lá. Fica a minha recomendação aqui de mais um Capitão América. Extremamente bem feito pela Bandai. Mais uma peça nota 10 aqui no canal. Dê seu joinha. Comenta. Diz o que achou. E se não é inscrito, se inscreve. Um abraço. Fui!